Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliárias Vou apresentar pra vocês esse salão comercial localizado aqui no Vila Holanda, Osasco Pessoal, vem comigo Nós temos um salão bem amplo Aqui nós temos dois banheiros, masculino e feminino É isso aí pessoal, ficando uma excelente localização aqui no Vila Holanda, Osasco Para mais informações, acesse nosso site ou a gente vai dar uma visita conosco Estaremos aguardando, até mais